Oi pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de canal e hoje estamos aqui no Roblox junto com a Júlia. Gente, eu tô jogando aqui com a minha prima Júlia e com a prima dela também, que o nome dela é... Tyler. É Tyler. Tô jogando aqui também junto com a Tyler. E então, pessoal, vamos aqui escapar dessa mansão mal-assombrada. Nossa, olha só isso que é aterrorizante. E estamos aqui no especial de sexta-feira 13. Bora, JúJu. Bora, Tyler. Então, vamos lá, JúJu. Aqui, olha só essas espinhas. Ixi, credo, parece que alguém já passou por aqui. Então, nossa, bora. Cuidado pra não cair, hein? Cair. Cair. Não sou muito tão boa no parkour, não. Bora lá. Bora. Olha só que lua linda, as estrelinhas, o céu, tudo bonitinho. Vixe. Bora, bora, bora. Ah, pessoal, acho que aqui tem um numerozinho de moedinha. Acho que a gente tem que pegar 30 moedinhas, né? Vixe. Vou tomar cuidado pra não empurrar a Júlia. Ué. Ah, já peguei essa moeda, então não pode pegar mais. Checkpoint. Eu já vou indo, então. Olha, parece morta. Cuidado. Tá bom. Ixi, a madeira aqui, morta. A entradinha do cemitério, gente, credo. Tá, agora lá. A mão me pegou. A mão me pegou. Nossa, me puxou pra baixo. Minha cabelo ficou lá em cima. Nossa, coitadinho. Tá. Tá todo mundo aqui junto. Cuidado. Aqui nas lápides. Bora, 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 bora. Sexta-feira, 13. Espero que a gente não encontre o Jason. Ui. Mais um checkpoint. Aqui é moedinha. Bora aqui pegar moedinha. Será que tem algum bicho aqui? Não. Não. É só ali mesmo que aparece. Vem, meninas. Tô indo na frente. Nossa, olha só isso, pessoal. Alguém já tentou invadir essa casa, hein? Ixi, quase caí. Será que é por aqui? Não. O que é isso, credo? Não perturbe fantasma. Veja ele quebrar alguma coisa de acento. Ah, ele quebrou aqui o chão. Ah, é por aqui mesmo, será? Olha só aquela velhinha. Olha aquela velhinha. Olha, alguém tentou invadir por ali. Será que é isso? Ah, só vips entram. Hum, outra fase. Tá, outra fase é por ali. Vem, meninas. Daqui. Tá, será que pode? Ui, não dá, não dá, não dá. É, pessoal. Muito legalzinho esse mapa. Sexta-feira é 13. Esse fantasma aqui. É, não pode ver. Não! Não! O fantasma me matou. Não esperei. Não esperava por isso. Eu esperava que... Não, não esperava nada, na verdade. Nossa, as fantasma... Mentira que ele me vê daqui. Que isso? Que isso? Fantasinha é muito doido. Então, tá, a gente vai ter que ir lá rápido. Bora rápido. Peguei o checkpoint. Toma, fantasminha. Mas ali tem uma moeda, então bora lá pegar essa moeda. Eu vou fazer um parkour aqui doido. Ué? Que isso? Eu vou uma aranha ali. Eu vou uma aranha ali. Que isso? Ah, tem alguma coisinha. Ui, não pise no sangue. É, cara. Tá, então tem essa moedinha aqui. Peguei a moedinha. Bora lá, bora lá. Nossa, o que aconteceu aqui? Será que é aquele fantasma ali? Só pode ser. Tá, mas o... Nossa, gente, o pênis tá voando. Ah, eles matam. O pênis tá voando. Ui, 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 ui. Tadinha menina, tá com medo. Ela quer ir pra casa. Ah, é, a gente tem que passar por aqui. Só pode. Tá. Ui. Onde eu tenho que ir? Vai pra cá, vai pra cá. Tá, mas bora explorar aqui o mapa. Ah, tem uma moedinha aqui. Morri. Uma eternidade depois. Vem, vem, vem. Peguei, 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 peguei. Tem mais uma, tem mais uma. Tá, peguei também. Eu peguei também. É, contou. Não tinha contado. Tá, agora cheguei com 26. 26. Ai, credo, eu era um menino. Nossa. Olha o espelho. Legal. Ui. Achei que não ia dar. Mas tá, bora aqui. Mais uma moedinha. Acho que a gente vai conseguir pegar todas, né, pessoal? Menos a do fantasma. Vixe. Ai, que susto. Olha, as coisas parecem que estão se movendo. Não. Parece que tem alguma coisa embaixo do tapete se movendo. Não toque neles. Senão você será. Não credo. Aqui tem uma moedinha. Nossa, olha só essa casa. Ali é a Tayla. Ui, morri. Ai, gente. Virei um fantasma também, olha. Tá, bora lá aqui. Toma cuidado pra não encostar onde é que eu encostei. Ui, quase cai. Peraí, eu voltei. Ai, eu voltei. Ah, oi. Oi, Júlia. Oi, Juju. Tadinha, eu vou... Tadinha, eu vou... Nossa, nem aparei nesse espelho aqui. Eu tô me olhando. Ai, que legal. Legal, gente. Ele olha onde você tá. Tá bom. Por aqui. Checkpoint. Peraí. Meu. Ah, tem uma moeda ali. Obrigada, menininho. Tá, aqui é uma moedinha. Tem como passar? Não, não tem como passar. Bora aqui. É por aqui? Não. Opa, mas ali tem alguma coisa. Dá pra ver. Ih, não foi, não foi. Então, bora aqui. Nossa, janela. Ah, tem moedinha aqui. Legal. Nossa, dá pra ver o mapa? Não. Ah, não tem como olhar. Mas olha só esse cemitério aqui. Bem louquinho. Tá bom, tem aqui. Que casa destruída, hein? Como é que alguém consegue morar aqui? Hum, tá fechado. Ah, então por aqui. Olha só, pessoal. Slime. Cuidado, slime mata, viu? Não toque na slime. Peraí, um cientista bem doidinho aqui. Aqui. Hum, parece que é algum tipo de ectoplasma. Interessante. Hum. Ectoplasma. Vou por aqui, que acho que vai ser mais fácil. Tem alguma moedinha aqui? Não. Nossa, olha só que doido. As mãos. Ixi, eu tô mal cuidada. Elas não me perseguem. Achei que ia ser igual fantasma que eu fico observando. Ah, tá me observando também, hein, tio? Oxe. Aqui. Bora jogar um joguinho de xadrez? Dá pra sentar, que legal. Bora lá. Tem mais uma moedinha. Doze. Doze. Otoplasma. Tem alguma coisa. Hum. Ah, pessoal. Nossa, aqui é uma moedinha secreta. Será que é secreta? É secreta. Nossa, pessoal. Fica a dica. Sempre que tiver alguma coisa de estranho no mapa, clica. Você não perde nada. Nossa, que legal. Gostei, hein. Tá, agora aqui. Nossa, olha só isso. Ah, não. Eles não se mexem. Achei que eles se mexiam. Aqui é... Ah, essa aqui é bem facinho. Bem fácil. Ah, não tem nada aqui. Tá bom. Ixi, secreta. Me olhando também. Me olhando. Nossa, pessoal. Parece que olhando daqui. Parece que ela virou o olho. Creda. Tá tudo branco. Então, mais uma moedinha. Quinze. Faltam outras quinze. Metade. Já consegui metade. Opa. O que é isso? Eu acho que tem como atravessar isso aqui. Pera. Deixa eu pegar as moedinhas. Pra eu não me esquecer, né. De pegar depois. Mas acho que tem como atravessar. Se fosse no Minecraft dava, hein. Tá. Agora será que tem que adivinhar? É, tem que adivinhar. Bora aqui nesse. Não é da sorte. Bora nesse. E... Achei que era da sorte. Não é. Então a gente vai ter que ir testando. Isso aqui vai demorar. Nossa, que sinistro. Olha. Tá. Então esquerda. Direita. Meio. E meio. Isso. Eba. Tá. Peguei. Peguei. Nossa. Essa menininha com a bonequinha. Ai, que lindinha. Mas é um pouquinho de medo? Como é que pode? É bonitinha e dá um pouquinho de medo. Como assim? Hum. Labirinto. Eu gosto de labirinto. Ó, bom que em cada... Eu vou por aqui. Já. Ah, já peguei? Já. Acho que já. Já peguei. Já peguei. Então agora vamos... Peraí, eu não vou daqui, tá? Vou por aqui. Não tem nada. Nada. Então se pode ser por aqui. Ui! Credo! Ai, nossa. Gelei. Agora gelei. É a Samara. Nossa, pessoal. Ela tá girando. Ela gira. Não dá pra reparar. Não dá pra perceber muito. Não dá pra ver muito. Mas ela tá girando. Ela tá girando. Olha a impressão. Acho que não, hein? Ó aqui. Ó aqui já tá diferente. Ela gira. A cabeça... Nossa. Que doido. Não é pra cá. Ai, que dia fugir. Então bora lá fugir. Bora fugir. Bora fugir. Continua. Só vai. Ui! Ficou sem nada aqui. Que estranho. Livro? Algum livro? Me dê a resposta. Não? Não. Então se pode ser aqui. Calma. Quero ver se tem alguma coisinha aqui que eu não quero deixar nada pra trás. É, não tem. É, bora. Ah, mais um bad. Mais um bad. Nossa. Foi tudo um sonho. Consegui escapar? Ai, que doido. Foi tudo um sonho. Que bom. Ai, pessoal. Que bom que tá tudo bem. Nossa. Foi tudo um sonho. Mas parece ser tão real. Eu só consegui 22 moedas de 30. Que estranho. Eu fui pra vários lugares. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like. Niki, nikini. Eu quero mandar um beijo pra minha prima, Júlia. E pra... Tayla. Um beijo, meninas. E tchau. Tchau. Bora escapar. Escapei. Agora sim. Foi tudo um sonho. Tchau. 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 Tchau.